Boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Então, hoje o vídeo de hoje vai ser pra falar sobre pele negra, tá? Um tempão já que eu queria fazer, tem muita coisa sobre pele negra pra falar. Então, a gente vai aos poucos falando pra entrar em mais detalhes aí de todas as queixas, tá? Então, pele negra, as queixas que eu mais escuto no consultório são de manchas e de foliculite, tá? Realmente é uma pele que tem mais tendência a manchar e mais tendência a ter foliculite. Principalmente homens na área da barba, dá muita foliculite, né? Pseudo-foliculite da barba. Também aqui atrás pode dar foliculite queloideona da nuca. Então, a pele negra tem mais tendência, sim, a ter essas duas doenças, mas tem tratamento. E tratar logo, procurar logo o médico, né? Porque senão acaba ficando cicatriz, ficando marca e acaba sendo mais difícil. O que é que também eu percebo muito? Pele negra tem muita chance de manchar, tem mais tendência se eu comparar com a pele branca. Tá? Então, é uma outra questão que a gente vê muito. É uma hipercromia pós-inflamatória. O que é esse termo aí muito grandão? A gente dá pra qualquer mancha que surgiu após algum procedimento, após alguma doença. Tá? Vamos supor, o paciente tem uma dermatite, que todo mundo sabe o que é. Tá? Um equizema aí na pele. Tratamos esse equizema. No entanto, a pele despigmentou ou hiperpigmentou. Tá? Quando hiperpigmenta, ela ficou uma mancha positiva. Eu falo uma mancha mais escura que a pele do paciente. Então, teve uma hipercromia pós-inflamatória. Então, mancha demais a pele negra, né? Então, a gente tem como tratar também. E é bacana ver que os laboratórios estão investindo muito na pele negra. Eu tenho bastante pacientes de pele negra. Gosto muito de tratar a pele negra. E não tinha uma gama muito grande no Brasil de produtos. E hoje em dia a gente vê mudando aí esse cenário. Os laboratórios investindo muito em pele negra e também na pele asiática, que também vem bastante. E a gente consegue até sair da manipulação. Ainda não dá 100% pra sair. Geralmente, eu manipulo bastante coisa pra pele negra por justamente não achar no mercado nada que me supra 100%, tá? Mas já tá melhorando e mudando esse cenário, graças a Deus. Então, a gente consegue ter coisas muito boas já prontas pra quem prefere. Mas manipulado não dá pra fugir quando o quesito é pele negra, tá? Então, hipercromia pós-inflamatória é outra queixa aqui bem comum que chega aqui. Dá pra tratar. Outra pergunta que muita gente faz é em relação aos tratamentos estéticos, os injetáveis, etc. Se pode fazer na pele negra ou não. Sim, a grande maioria pode ser feita assim. Só que a gente vai cuidar dos parâmetros. Principalmente se a gente falar do laser, tá? Mas em relação à toxina botulínica, em relação aos preenchimentos com ácido hialurônico, em relação ao radieste, que é a hidroxapatita de cálcio, não muda absolutamente nada. Pode ser feito sim, né? Posso ter uma hipercromia pós-inflamatória no local, que eu coloquei a agulha ou a seringa, até pode. Mas é muito rara a chance de ter, tá? Então pode até acontecer, mas é raro mesmo. O que mais que a gente vê bastante na pele negra? Tendência mais de ter cicatrizes hipertróficas ou queloide. Saber que é uma pele que vai, às vezes, não cicatrizar tão bem. Ah, mas eu sou negro, eu vou ter má cicatrização obrigatoriamente? Não. Mas se a gente comparar com a pele branca, tem mais tendência a queloide e a cicatriz hipertrófica. Lembrando que também tem tratamento, tá bom? O que mais eu ia falar? Uma coisa que muitos pacientes falam agora, graças a Deus, tá mudando um pouco isso, é me perguntar se, eu sou negro, tem que usar protetor solar? Com certeza, tá? Não é porque tem a pele negra que não tem que usar protetor solar. A pele negra é uma pele muito boa, ela quase não envelhece, ela tem muita melanina, ela tem mais colágeno. Mesmo assim, ela tem um fator de FPS maior que a pele branca, né? Sem usar filtro solar, vamos falar assim. Mas igual, tem que ser usado, sim, o filtro solar. Porque pele negra também tem melasma, pele negra também tem melanoma, né? Então, pele negra também tem câncer de pele. Claro que em menor incidência do que na população branca, tá bom? Mas não muda muita coisa, não. Então, tem que usar filtro solar, sim. A gente tem hoje uma gama bacana de filtros solar com cor, né? Ainda acho que não chegamos no ideal aí, mas as marcas estão se esforçando. Então, a gente tem que ser otimista, né? Um tempo atrás não tinha os filtros com cores pele negra. A gente já vê Episol, pele negra, já vemos o Antelius Erlicium, a Morena Mais, acho que é, o que eles têm que é bom também. O que mais se aproxima mesmo da pele negra é o da Adikus, uma marca nossa aqui brasileira, eu gosto de sempre dar preferência para os brasileiros, né? O da Adikus tem o Adikus Ebony, que ele é bem pele negra mesmo, tá? Então, ele cai muito bem e ele é de gotinha. E é bem bacana esse protetor solar, geralmente o pessoal gosta. Qual mais que tem para pele negra? Basicamente esses aí, o Episol pele negra, o da La Roche-Posay, mas ele ainda fica mais baixo, o tom tinha que ser um acima. Mas daí, se a pessoa já gosta do Antelius Erlicium, vamos supor. E ficou ainda um pouco claro, porque a nossa pele é muito miscigenada aqui no Brasil. Ninguém é 100% branco, ninguém é 100% negro. Tem toda uma miscigenação por trás, nas gerações de trás. Então, às vezes, a gente não consegue atingir o tom correto. E tem da La Roche-Posay, mesmo aquele Antelius Color 12, que é umas gotinhas bem pequenas, que a gente coloca no protetor, na mão, tá? Vamos supor, eu coloquei meu protetor que eu vou usar no rosto. Coloco aqui, e essas gotinhas são para eu formar o meu protetor para ficar da cor da minha pele. Então, às vezes, quando eu uso um filtro e não fica igual a cor da minha pele, quando eu quero um filtro com cor, uma dica ótima é esse produto da La Roche, que é o Color 12, que é bem bacana, e que a proposta dele é isso mesmo. É um pigmento para a pessoa mesma fazer seu filtro solar em casa, tá? Lembrar que o Color 12 isolado não é um protetor. Ele é um pigmento que vai dar cor ao protetor solar. Então, não confundir isso, tá bom? Mas o Episol Pele Negra eu amo, acho que esse da Ádicos também. Acho que a gente está com três bons aí no mercado, né? Acho que, em primeiro lugar, eu colocaria o Episol Pele Negra, depois o Ádicos, e o Antelis Alicium, para mim, falta o Pele Negra aí, mas eles estão no caminho certo. Isso já é um grande avanço, né? Laser na Pele Negra pode ser feito, sim, né? Quem é referência no Brasil em Pele Negra é a Dra. Kathleen Conceição. Tenho uma admiração enorme por ela. Ela é super querida, sempre nos ajuda se tem alguma dúvida, alguma coisa. e ela até mesmo fala nas aulas, dá para fazer laser de CO2, para fazer luz pulsada, mas vai mudando os parâmetros, né? Vai mudando a potência, cuida o tipo de laser que você vai utilizar, avisa já o paciente que pode ser que manche, mas que a mancha não vai ser permanente, vai dar para a gente tratar essa mancha ser isso, acontecer, mas fazendo certinho, a tendência é não manchar. E se manchar não, é o fim do mundo também. Então, vai muito dessa conversa, desse diálogo do médico com o paciente, tá bom? Então, paciente de pele negra, quase não envelhece, tem mais melanina, muita pouca tendência a rugas, e tem a pele mais bonita, tá? As coisas que não são legais, que eu não falei. Pele mais oleosa, né, também, pele negra tem mais tendência, mais tendência a má cicatrização, entende-se que ela é de cicatriz hipertróficas, mais tendência a manchas, né? Hipercromia pós-inflamatórica, aquela manchinha mais escura que a pele, que surge pós alguma doença de pele, tá? E tem mais uma coisa, né? E mais tendência a foliculite, tá bom? Principalmente homens, pseudo-foliculite da barba, e aqui a foliculite queloidiana da nuca, tá bom? Então, falei bem resumido de algumas queixas aí, nos próximos vídeos eu quero falar de mais coisas aí. Espero que vocês gostem, esse tema que eu amo demais, e é um tema abrangente demais, né? Pele negra e pele asiática, são peles, eu atendo muito aqui em São Paulo, a população chinesa e coreana também. E pra mim foi um mundo novo que eu descobri, porque eu nunca tinha atendido. E aqui no consultório, quando eu abri, há três anos, pra mim foi uma novidade, porque nessa zona que eu tô é muito miscigenado. Então, tem os brasileiros, tem o pessoal da China, tem japonês, tem coreano, tem árabe, e cada um é uma pele, e o que dá bem em uma pele, não necessariamente vai dar bem na outra. Então, a gente tem tratamento, sim, pra todos os tipos de pele, tá bom? Então, nenhuma pele fica desassistida, não, tá bom? Ah, mas eu sou mulata, tem tratamento pra pele mulata, sou negra, tem, sou negro, tem. Então, eu gosto muito de atender a pele étnica, gosto demais mesmo, e quando a gente não sabe, a gente pergunta pra doutora Kathleen, que ela sempre nos ajuda. Tá bom, gente? Então, era esse o recado que eu queria dar, terão mais vídeos de pele étnica, tá bom? Não só da pele negra, mas eu quero falar da pele asiática também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e se inscrevam no canal, tá bom? Um forte beijo, um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus.